Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje como vocês viram na thumbnail e também no título e como não é de praxe, meio fora até do dia de quarta, hoje a gente vai trazer então um pouquinho pega mesmo versão Pro Fórmula Drift né, que tem nossos brasileirinhos que estão envolvidos sim aí, um pouquinho das pancas e algumas falhas que rolar então na Pro em 2023 até então né, um vídeo do canal Autolife, faz dois meses que ele lançou então é o conteúdo que tinha até então né, até dois meses acho que não pega a etapa de Yuta, se eu não estou enganado, então a gente não vai ter todo o conteúdo desse ano, mas enfim tem um conteúdo pra gente reagir assim aqui ao um pouquinho pega mesmo. Eu sei que normalmente esse vídeo é na sexta-feira, mas acabei me embananando aí nos meus trabalhos aqui no dia-a-dia também, vai ter o Doricast hoje à noite com a Eder Haro, sinta-se convidado, também vai começar as transmissões do Doricast lá no canal oficial do Doricast, então procurem aí Doricast oficial, provavelmente está aqui na descrição também, mas é bem fácil de achar, então já sigam lá porque vai ter as lives normal aqui no meu canal, lá na Twitch e no canal do Doricast. Mas na metade do Doricast a gente vai fechar as lives no meu canal e na Twitch e vamos deixar apenas a live no canal oficial do Doricast pra que a galera, pra que vocês comecem a migrar pro canal do projeto do Doricast que tá começando a criar forma, pegar corpo e quem sabe a gente pode sonhar em um dia aí até tendo presencial, trazendo os pilotos pra ter aquela experiência mais completa, pra ter aquele bate-papo ali presencial que fica bem mais descontraído, a gente sabe que é bem diferente do que estar à distância, mas mesmo assim a gente continua fazendo esse projetão pra trazer a história dos pilotos brasileiros, que não são só brasileiros né, mas também ao redor do mundo do que a gente conseguir né, tem piloto no Japão que a gente meio que já marcou Doricast, tem piloto americano que a gente já consegue marcar Doricast, então a gente vai tentar trazer esse conteúdo pra vocês e cada vez melhor, então por isso que eu digo, como é um projeto meu e do Sepka e também do Magrão que tá sempre com a gente ajudando, mas principalmente meu e do Sepka, a gente vai fazer isso lá no canal oficial do Doricast e aqui no meu canal, é o meu canal né, do Raikamati, por mais que o projeto tenha começado aqui, tenha sido incubado aqui pra gente começar e mostrar o projeto pra vocês, que já estão gostando, agora o Doricast vai ser cada vez mais independente. Firmeza gurizada, então passado recadinho chato aqui, bora reagir algumas pancadolas, alguns poucos de conteúdo aí dos prós falhando na Fórmula Drift americana, um videones do Autolife. Link do vídeo oficial aqui embaixo, já deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Então vamos lá com a primeira passada, Diego Igor contra Kenguchi, o assassino de brasileiros, e vem pela passada, aqui a gente sabe né, que chango lá no mano, oh não meu amigo, quase rolou a pancadonas, então aqui foi só um fail né, compilação de acidentes e falhas do Pro Drift 2023 né, então é um pouquinho pega mesmo, com um pouquinho de falhas né, aqui não aconteceu nada demais. Vamos então agora pra abração passada, eu não lembro o que aconteceu, o Lula Jäger supra sapone das lembra, lançar de olhos. Ai ai, oh meu amigo, calma, calma, rapaz, ai ai ai, tá bom a ideia, irmão. Quando a gente fala que um pouquinho pega mesmo, que tem que passar lambendo no muro, né, que tem que, o perfeito seria daquele toquinho no muro, pá, não é bem isso que a gente quer dizer my friend. Transição mais demorada que os correios do Brasil, e aí, o outro Zeta até falou, mano, que que esse doido tá fazendo, mas tá aí, então, o Lula Jäger achou que as paredes eram um checkpoint, se bateu em todas. Bora, então, com a pressa apazada, agora eu encontro a Robert Harden, lançar de olhos, eu não lembro o que, tanta gente tinha se matado, ai ai ai, calma, foi só uma falha, ai ai ai, ó rapaz. Rapaz, já teve gente que bateu de frente nesses pneus e não foi interessante, oh, 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 oh. Como que eu me defendo quando acontece essas coisas assim, agravado. Bom, ele tava vendo ele do futuro, né, bateu nos pneus. Eu tenho nada a ver com isso aí, tá? Nossa, eu não tinha visto o vídeo, eu tinha esquecido, eu não acredito, velho. Lançar dois. Rolou, Viné, o Kitter, da Fórmula Drift, e o Stuck, o melhor amigo do Denofo, né. Será que vai ter estucado aqui? Acho que sim, hein. E aí, cadê? Na morte. Na morte. Oh! Pegou. Só quem é velho vai entender isso daí. Vamos lá, agora, agora, agora. Oi, inversão não, outra batalha. Adam Zee contra calcinha farofa. A batalha dos RTRs, meu Jesus Cristo. Não parece, mas o bicho arregaçou a traseira. Olha ali, Nelson. Vai embora, ele vai embora, não quer saber, tá meio louco. Se pudesse, ele jogava o carro na arquibancada. Ah, não teve replay, mas o Anasia arregaçou a traseira. Ué, inversão de uma que já... Não, agora é os dois já envolvidos em cagadas. Deu uma de Diego e Igor ali, o Alec Robbins. O teste, né? Opa, 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 opa. Ocho na lead Turkey da perseguição. Eu lembro dessa aqui porque essa aqui decidiu a batalha, por isso que eu lembro. E... Toma. Plau. Pai, volta. Os dois viraram uma Beyblade ali. Hum, derrubou o Kony. Ah, tá. Ué, por que teve aquela parte então? Los Angeles! Nossa, Matt Fieldson. Vamos de novo. Um oferecimento! Corte, Stramontina! Vem buscando a primeira, tá chegando agora o Chelsea Denofa. Transição! Êêêê! Nossa! Denofo level 10 mil. Esse é o Denofo Super Saiyajin 2, gurizada. Esse é o next level off de Denofadas. Rodar e se matar. Meu caneco! Vamos agora para mais uma pancada de aulas. Meu Deus, Long Beach! Rapaz! Parabéns ao Long Beach assassina. Eita porra! Eita porra! Quase que o outro foi de frente para o muro também. Meu Jesus Cristo! Cortes! Tramontina! Transição final! Ou se ralharia do Titio. Rodou! Rodou! E vamos agora para mais uma passada de aulas. Hum! Essa aqui deu polêmica, hein? Mais um oferecimento do Cortes do Titio do nosso querido Matt Field. Que rodou e quase bateu de frente. Você é que não bateu de frente? Na parede! E aqui o Frederico Asbo foi taxado por conta das lúcias, né? Por causa da atitude do carro ali. Os juízes acharam muito estranholas. Eu acho que foi mais culpa do Fieldson, né? Só que deu o que falar, meu amigo! Uma das polêmicas da Fórmula Drift. Já mudamos de etapa. Vamos com o Taguchi contra o Rust. Track dentro do Taguchi ali no meio da pista. O Rust ficou puto de jogo. Ele falou, isso aqui é Drift, meu irmãozinho. Se você é fã do Sartor, some daqui. Vem para a próxima já. Eita porra! Temos mais um fã do Sartor ali. O nosso querido Viper. Foi fazer um Track Johnson. Se matou. Mas, convenhamos, o ronco do Viper é muito maluco. É que não é tão alto quanto o V8. O V8 ensurdece as nossas orelhas e rouba a cena, mano. Opa, perdão. E vamos lá com o Ryan Terry e o Kristoff Blush. Blush é tipo aquele aluno que não gosta de escola, velho. O bicho falta aula toda vez, quase, hein? Vai só no início do ano. Começa a tirar nota baixa. Final do ano nem vai para a escola mais. Esse é o Blush, hein? Tá aí, hein? Aita! Vai passando na mão. Não vai quando a escola começa, né? Na primeira etapa. Vai na segunda só para dizer que foi. Depois aparece mais. Aparece no final do ano que tem recuperação. Esse é o Blush. Esse é o Blush. Vamos para mais uma passada. Vamos para mais uma passada. Agora para esse Wang. Kyle Mohan que nunca venceu uma batalha na vida. Vem vindo na perseguição. Vem os dois buscando outside zone. Vai dar porrada. Ah! Tá aí, ó. Quase rolando outra passagem. Não consigo passar, então vou tirar ele da pista, né? Humilde. Humilde. E vamos para mais uma batalha. O Sartor falsificado contra o Calcinha Farofa. Vem espalhando para o outside zone. Tira o pneuzinho para fora. Vai fazendo um rally cultural. A Ford fica acostumada com os rally's, hein? Vem para a transição agora. Buscando inside clip. O Sartor de V8 tá ali. Eita! Ué! Coisa da porrada. Bom, vamos para a próxima batalha. Bruno Biru dos Estados Unidos contra o João Barion. Da Shopee. Da Shopee não, né? Seria o João Barion, dono da RTR. O Bruno Biru ficou, pá! Como o carro dele não é Ford e não está acostumado com o rally, né? Acabou rodando aí. Tirando os pneus para fora. E vamos agora. Play do estilo. Fala da Shopee. O brasileiro adotado 400Z. Vem balançando aqui e ali. Vem na agressividade. Já dá um beijinho ali dianteira com dianteira. Transição. É isso. Toque. Um pouquinho pega mesmo, né? Não tá tão errado. Não precisa ser porrada, né? Um pouquinho pega mesmo. É. Um Mute. Quadro correto. Vem balançado aí o melhor amigo do Sepka. Matt Field. Hurst na perseguição. Êêêêêêê! O Hurst fã do Sartor fazendo Track Day e arrecaça! O melhor amigo do Chapecolas. Fala aqui. Não. Field. Vem então pra mais uma batalha. Ficou de noite do nada. Giren Jr. Contra a Bluz. O Bluz achou que era pra ir de carona com o Giren Jr. Tá tentando entrar por ali. Acaba matando o Fordolas. Ué, mas é o de novo? Será que tá ali? Basou. Vamos agora com o Gazeta. Guilty. Lançar Jones. Agora é a etapa que o médico teve porrada. Isso aqui vai ter conteúdo, hein? Transicionidas. Ai, ai. Tá. Eita. Vai montar em cima. Eita! Ah! Eita! Tirou o pneu. Nem masou. Viper veio. Falou. Irmão. Vai ou racha. Olha lá. Tirei o pé. Toma então. Faga. Nem tão balançado. Agora o Simon Olsen. Tem Team FuelTech na pista. Taylor Hall. Espero que ele não se mate, pelo amor de Deus. Nem lembro. Tirei o pé. O que é o Simon Olsen. Taylor Hall. Talvez, talvez, dar um pouco de conforto. Tirei em busca do insider clipper. Transição final. Uh! Tá bom. Ai! Não. Oh, salvou ainda assim. Olha, Shetson. O que está acontecendo aqui? Eu nem lembro que carro é esse. Que GT é esse, mano? Holovnia? Caralho. O cara mudou de carro. Ah! Ah, meu Deus. Ele é amigo do Blus. Eu não vi nada nessa batalha. Ah, tá. Tá, tá. Passou da ponta em la lançada, mano. Mano, o Holovnia. O cara tem uma coleção de carro e quer mostrar pros outros. Tem vários carros de dores, né? Não é possível. Já veio pra lançar a dar. Nosso prendensor ensinando essa pista já assassinou uma galera, hein? Calma, calma. Calma. Típico RB, né? Quando eu vendo nada... Beidou. James Damion contra Nick sem voltas. Ai, meu Deus. James Damion tiltou o Nick sem voltas. Foi lá e falou, então toma essa portada, seu vagabundo. Quis me jogar no muro. Agora eu vou te matar. Agora quem vai te jogar no muro sou eu. Fuja, James Damion. Eu vou lhe matar. Finalizou a passada. Olha lá. Olha lá. Vagabundo. Não chegou a bater. Hummm. Olha o herói brasileiro. Ei, xerife. Barião. Um doze, né? Transição pra cima do muro. Ah, essa aqui foi decisiva, hein? Ah, a Buscato agora agrediu. Sai do número dois. Vai fazer o trabalho de João Barione. A Zorra está tendo a partida. Ele tirando aquele ângulo. É, Barione contra Sartor. Um dia o Sartor vai bater na gente. Tanto que taxa. Transição final. Rapaz. Por mais um pouco que a... Nossa, não saiu flipando ali. A BM Johnson passou por cima do espelho. Foi dar um abraço na galera. Holy shit dude. Quase se matou o Hurst ali, ó. Vamos ver o Reflame. Eita porra. Rapaz, que perigo. E do nada já mudamos então. Pessoal que isso. Não, Mike Power e Adam L. Zito. O Adam parece que vai matar todo mundo quando ele... Hã? Oh, e Adam L. Z. Chutes no interior. E aí, irmão? Corta, hein? Aí, ó. Foi na hora que bateu. O cara cortou errado. Deu aquele totó no cara. E cortou de novo. Vamos continuar fazendo uma transição. Agora, agora, segunda zona externa. Ah, o estucão aí, amigo do povo. Toma! Eita, porra. Não tinha me ligado que era a estucada. Vamos no replay, irmão. Passando que nem um doido. James Damien fez a mesma coisa antes. Quase matou o parceirinho também. O Nick sem voltas. Mas o estucceu de frente. Ele tá puto ali porque rolou o protesto. Pra quem não lembra. Teve um protesto numa volta. Que essa batalha já tinha rolado. O carro do nosso querido calcinha farofa tava balangando assim. O capô. Um dos lados tava aberto, né? Do capô fechado. Às vezes ele abrir, né? Um dos lados só tava aberto. Então ele tava batendo um lado. E o estuc protestou. A Fórmula Drift aceitou voltar a fazer a batalha. Foi a primeira vez que viu uma apresentação de 17 pilotos. Na apresentação top 16. E aí teve a batalha. E na batalha aconteceu isso. E aí o estuc bateu. Foi onde saiu aquele vídeo. Do The Novo entrar nos boxes. Xingando. O que até a gente sabia era o Stuck. E aí tudo bem. Mas a gente descobriu que era a mina do Stuck. Que é da equipe deles. Aí ficou um pouco estranho na realidade. Porque tava brigando com a mina do cara. Pá. Mas tudo bem. Vamos para a lançada agora. Having Gucci. And all the Vaxes. Transição. Eeeeeee. Track Day. É semana que vem viu Gucci. Pode ir embora. Pera aí. Vem agora o melhor amigo dessa época aí. Jonathan Castro na perseguição. Já tira pneu pra fora aqui. E trabalha a suspensão. Eita. Eita. Quebrou alguma coisa aí. No carro do Castro. Teve um toque entre os dois? Pelo jeito teve né mano. Aqui assim. Sei lá. Ó. Ó. É estranho o comportamento do carro do nosso querido. Ó. 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 Foi um pouquinho além do ponto, se matou, saiu rodando depois, pinhão da Bahia, já vemos agora a próxima batalha, Dylan Hughes na liderança, Dianparion, enda perseguição. Ah, Patricio agora buscando o muro, Dylan Hughes vai fazendo um belo trabalho, Dianparion também ali vai buscando a proximidade, os caras vão quicando em cima do Bump, vem pra inside Eclipseon, transição finales, ai, o Barionesas quase que se mata, mas finaliza na passada, era aquilo, beleza, vem agora então pra mais uma, Ron Charpentiro e o Matt Field, o Matt Field deu aquele contato na porta e o GPS do Romy recalculou, né, a rota, e aí ele foi pro lugar errado, né, já vamos agora para a batalha, what the fuck, Adam LZ contra James Damien, James Damien acaba se matando, LZ, os dois já estão com os para-chacos pendurados, vem buscando o limite da pista, mais ou menos aí, o LZ, tô mal sabendo que já tá com as batalhas na mão, porque o James Damien se matou, transição final, quanta uma cera, finaliza a passada, acabou do nada, mas é isso então, gurizada, ó, tem mais vídeo pra gente assistir, ó, ó, comparação de acidentes e falhas pro, esse aqui é o 1 de 2023, ó, tem mais vidiones, então a gente vai reagir a esses conteúdos sim, aqui no canal, mas é isso, moçada, como eu mostrei pra vocês ali, então, vidiones da Autolife, vou deixar o link oficial do conteúdo aqui embaixo, pra vocês acessarem, vai ter mais reacts aí, mais uma temporadinha, podemos assim dizer, de um pouquinho pega mesmo. Firmeza, gurizada? Muito obrigado a todo mundo que tá curtindo os conteúdos, né, se você gostou deixa aquele like, se inscreve no canal, e como eu já falei, tá saindo a coleção de camisetinhas aí do canal, eu tô corrigindo, essa camiseta já já vai estar disponível pra você garantir a sua, também tem a padrão do canal, que é Drift to the Cider Box, tá logo no meio, e o raiozão nas costas, pra vocês estarem adquirindo também, vestindo as camisetas diferenciadas aí do Drift Chones, a gente vai trazer muito mais camisetas pra vocês do cenário competitivo, e também essas que são mais exclusivas, né, meio que uma coleção, tô copiando o patrão, né, o Anderson Dickens, aí é meio que uma coleção minha, né, que tem, por exemplo, o Ômega em chamas, é uma plantadinha, eu particularmente achei bonito, assim, né, esfocou a câmera, vai tomar na pipoca, mas é isso, né, eu tenho que tá fazendo algumas correções ali no desenho, pra ficar melhor o contraste, o desenho ficar mais bonito, pra você tá vendendo, vestir a camiseteolas aí do Raishamate aí do canal Drift to the Cider Box. Primeza Grisadinha, então, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando, ajudando aí o crescimento do canal, deixa seu like, se inscreve no canal, confere se tá inscrito, 40% mais não é inscrito no canal, então confere se você tá inscrito, que ajuda demais aí no reconhecimento também, pras marcas terem mais interesse, e quem sabe eu poder tá competindo na pista no que vem, porque essa é a ideia, e o Projeto Megalhas já começou. Eu sou o Raikamate, vou ficando por aqui, e até a próxima. Valeu e fui! Tchau, tchau, tchau! If you don't listen that much Girl, I just found what you say for the crowd Cause some of y'all don't listen at all Some of y'all don't listen at all